Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai ver aqui uma sequência dos stories da Jenny Miranda, né? Que ela tá meio que debochando aí da desistência do Lucas. Mais uma que quer aparecer, né? Não, quer biscoitar aí em cima dessa situação. Ela tá debochando o filme mesmo, inclusive. Falando até com o pessoal que segue ela. Que, pô, tá achando um negócio meio desnecessário. Ela tá até falando sobre esse pessoal. Enfim, a gente vai ver aqui. Eu vou jogar na tela. Já vai deixando aquele seu like. Vamos ver o que essa doidinha tá falando. Vamos lá. Ah, Brasil! Acertei sem querer, gente. Eu não tenho culpa. No bem e no mal, eu queria que ele saísse. Ele bateu cima, ele saiu. Desistiu. Fazer o quê? Oi, galera. Deixa eu falar uma coisa pra você. Antes, eu vou voltar aqui, ó. Jenny, com o pé na estrada. E eu preciso saber quem é que você quer ver fora daqui. Ô, Lucas. Anotado. Aí, colocou ele relebrar e vir ver, né? Aí, né? Oi, galera. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é segredo pra ninguém que eu e o Lucas éramos adversários diretos. Diretos. Contanto que ele me colocou na roça e eu saí. E quando eu saí, a Galisteu perguntou, quem que você quer que saia? E eu falei, ô, Lucas. E ele saiu. Então, eu estou feliz porque ele saiu. Eu não tenho que babar ovo de ninguém, gente. É a realidade. Entendeu? E outra. Vocês esquecem que aquilo ali é um jogo. É um reality. Quando a pessoa sai dali, o jogo acaba com a pessoa. E vocês vêm aqui falando que eu estou cancelada, rejeitada, que eu tinha que ter morrido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O único que pode me cancelar, tá lá em cima. É Deus. Ele não me cancelou. Então, vocês podem falar o que vocês quiserem. Que eu não estou nem aí quanto a isso, tá? E quanto ao jogo, o jogo ficou lá. Aqui é vida real. Enquanto vocês estão aí falando de mim... Bom, eu estou aqui tranquila e vou dormir de alma lavada. Deus é justo. O Lucas, ele me acusou de agressiva. Ele me acusou de violenta. Falou que eu induzia violência. Nos últimos três dias, ele provou que ele é agressivo. Ele é violento. Ele é desequilibrado. Ele não aguenta verdades. Ele não aguenta. Ele não aguenta pressão psicológica. E bateu. Tanto que bateu o sino. Bom, outra coisa. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Minha alegria está nítida. Mas, vou falar sobre outra coisa. Black e Kali me acusaram de causar a expulsão de uma pessoa. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Colocaram uma pessoa ao extremo psicológico de uma pessoa ao extremo até a pessoa bater o sino. Isso é o quê? Eu não vou falar que eu também não... que eu quero que eles fiquem. Porque eu também não quero que eles fiquem. Eu quero que o Black saia. Eu quero que a Kali saia. Contanto que eu botei a Kali na roça. E eu quero que o Black saia nessa roça também que ele foi colocado. Estou muito feliz que a roça não foi cancelada. E é isso, gente. Eu estou sendo vingada pelas coisas que fizeram comigo. De uma outra forma. E vocês querem que eu fique triste com isso? Jamais. Bom, então está aí. Ela fala aí, comenta sobre essa situação diante do Lucas. Está querendo aparecer, obviamente. Tem algumas coisas aí que ela fala que dá até ok entender ali e tal. Realmente, o Lucas falou que ela era agressiva e tal. Só que existe uma pequena diferença na qual eu vou citar aqui para vocês que é o seguinte. O Lucas vem sendo alvo desde a primeira semana. A Jenny não. A Jenny era a pessoa que, quando se tornou alvo, ela se juntou com o povo que estava atacando ela só para seguir no game. Digamos que foi contra os princípios dela, talvez, para poder se juntar com a galera que a atacou na primeira semana. Não sei se vocês se recordam. Na qual a Raquel defendeu a Jenny. E a Jenny preferiu ficar contra a Raquel, uma pessoa que tinha defendido ela, para ficar com as pessoas que tinham atacado ela. Olha que loucura. Porque ela enxergou que ali tinha um grupo maior, então era melhor ficar com um grupo maior. Então, a diferença é só essa, Jenny. É só a diferença que você foi a pessoa que ficou no grupo em que atacou as pessoas. E o Lucas, a todo momento, ficou do outro lado, só tomando pancada, não é não? A gente vai seguir acompanhando, então. A Rosa comentou. A Vanessa. A Júlia. O Vitor, né? A galera aqui está comentando bastante sobre a questão do Black. E da Kali também, né? Enfim, é complicado com essa desistência do Lucas e algumas pessoas querendo se aproveitar disso, não é não? A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes. Depois da prova do Fazendeiro, a gente traz aqui, beleza? Até lá.